Ela tá se posicionando mais que um cachorro com saca. Tá ficando vermelho, né? Você tá nos confinados, gente tem aqui. E ela contou isso pra nós aqui dentro do avião. Agora eu não sei. Sei que não pega. É um pouco inseguro de ficar sentado ao lado da terra. Vai que esse vírus evoluiu, já não sabe. Só eu, só o mosquito das minhas, se gostasse de mim. Se for dengue mesmo, ela vai morrer, não sei porquê. Ela vai ser tão grave, assim. De qualquer forma, ela vai me causar um problema. Andando na reserva desde as 10 da manhã. Então agora, minha última, minha carga de energia, me dá pra chegar até ali, ó. Vamos entrar o alimento, senão eu morro. Meu nível de esgotamento tá tão extremo pela falta de alimento que eu sou incapaz de distinguir uma criança de um criado mudo. Agora eu vou precisar administrar a paciência com aquela pessoa que fala assim, né? Que é uma saladinha de entrada. Saladinha de entrada. Traz logo um arroz, um feijão, um macarrão. Gente, tem coisa melhor que comer os três juntos. Arroz, feijão e macarrão. Não tem, não. Eu vou te falar uma coisa. É muito difícil. Porque antes do almoço, você tá naquela tristeza, aquela falta de energia. Você termina de almoçar, te dá uma lombeira do mesmo jeito. Eita, não tem solução pra isso, não. Tô tendo tempo nem de morrer. Se precisar morrer hoje, não tem tempo. Pousei em São Paulo, vim aqui na casa onde me hospede, tomei um banhinho, almocei, já saí, fui pra uma reunião, voltei. Agora eu tô aqui na dúvida. Se eu aproveito esse tempinho que eu tenho, pra dar uma dormidinha, vou fazer uma atividade física. Eu falo em cansaço, em desgaste, vou fazer uma confissão. E olha, eu tô com uma convicção. Deus inventou o celular. O capeta invejoso que é, pra não ficar de fora da invenção, criou o celular que tira foto. Não satisfeito em inventar o celular que tira foto, ele deu uma enfiada de rabo no caldeirão e ainda criou o celular que faz vídeo. Você tá morto, abatido, descansado, aproxima-se de um terráqueo e faz voz meiga. Pode, Fábio, se eu poderia fazer um vídeo pra minha mãe? É, os terráqueos têm essa artimanha. Quando eles querem te arrancar alguma coisinha, eles têm uma vozinha meiga e o pequeno p*** faz a voz do pequeno príncipe. Aí, claro, como é que você vai negar um vídeo pra uma mãe, gente? Tem coisa mais sagrada do que mãe, não dá pra negar o vídeo pra mãe. Aí grava. Vamos, dona, dona, pra prazer, pra você, pra você, pra você, pra você. Faz aquela discussão. Quando o terráqueo começa a se afastar, de repente ele volta. Aí ele vem com a voz meiga de novo. Ai, gravou-se, pai. Depois da terceira tentativa, que vai, o vídeo, não tá funcionando. Aí chega uma colega que tenta ajudar, aí grava no celular da outra. Aí depois você, você senta no seu lugar, tranquilo. Aí de repente o terráqueo aparece. Padre, a minha avó te ama. Grava um vídeo pra mim. Eu te pergunto, como é que você vai negar um vídeo pra avó, gente?